Música Veja como bate engraçado, né? Coração assim Música E realmente se envolvado vem ouvir aqui Coração, partida diferente faz você lembrar Eu vou lhe mostrar que o meu coração Coração, partida diferente faz você lembrar E muitos mais iremos tentar voltar E improvisar O que vem do coração Coração, partida diferente faz você lembrar Música 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 Música